Em novembro, a Dinamarca anunciou o abate de 17 milhões de visões para prevenir a proliferação do vírus Sars-CoV-2 e uma eventual transmissão aos humanos. Houve também abates em massa, na Holanda e em Espanha. Mas no norte da Grécia, a situação é diferente. A região, uma das mais pobres do país, depende em grande medida da indústria das peles. A Euronews visitou uma das cerca de 80 quintas situadas no norte da Grécia, onde são criados cerca de um milhão e meio de animais. Os criadores autorizaram uma visita às instalações mediante condições estritas. Um teste PCR negativo foi exigido à equipa de reportagem. Ficámos muito surpreendidos pelo facto de estes animais serem tão sensíveis ao vírus da Covid-19. As pessoas começaram logo a usar máscaras, a limpar as mãos. Não trabalhavam ao lado de outras pessoas, no mesmo local. Tentámos fazer tudo o que era possível para manter a Covid-19 longe daqui. E neste momento, todos os criadores de visões estão vacinados. As medidas implementadas na Grécia fazem parte das recomendações elaboradas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. A Euronews visitou uma quinta, onde não houve infecções. Mas em 15% das quintas gregas, houve casos de Covid-19. Menos do que na Holanda, mas ao nível do que se passou nas grandes produções de peles da Dinamarca e da Suécia. Ao contrário de outros países, na Grécia, os animais doentes não são abatidos. Permanecem isolados sob supervisão veterinária. Se encontrarmos animais positivos, a quinta inicia o protocolo de quarentena. Já não matamos os animais. Ajudamos os animais doentes, de todas as formas possíveis. Sabemos que eles podem desenvolver imunidade. Depois de um certo tempo, o vírus já não está presente. Embora seja preciso mais pesquisa, para ter a certeza. Uma abordagem diferente da de outros países, motivada em grande parte por razões económicas, A indústria das peles é a segunda mais importante em termos de emprego, depois do setor da energia. Só em Castória, dá emprego a 60% dos 35 mil habitantes da cidade. A Euronews visitou uma empresa de cortumes, onde são processadas cerca de um milhão de peles por ano. O trabalho da pele é uma tradição antiga na região. Para o dono da empresa, sem as peles, a região entraria em colapso. O setor emprega milhares de trabalhadores. Temos o setor da criação e o setor do processamento. Fabricamos roupa, nomeadamente casacos. Há mais de duas mil empresas. Algumas são pequenas empresas familiares, outras são grandes. A Euronews visitou um retalhista do setor que emprega cerca de 500 pessoas. Os casacos de pele são desenhados e fabricados por artesãos qualificados. A roupa é exportada para a Rússia, a Ucrânia, o Mónaco e a Suíça. Antes da pandemia, as exportações de peles da Grécia valiam cerca de 200 milhões de euros. Há procura. Em muitos países, devido ao frio, as pessoas precisam mesmo de peles. As peles não podem ser substituídas por outros materiais. A pandemia forçou as autoridades locais a encontrar o equilíbrio entre saúde pública e proteção dos rendimentos das famílias. A Euronews entrevistou o vice-governador da região, responsável pelo desenvolvimento empresarial. Aqui as peles são a principal fonte de rendimento e todos os outros setores vivem também das peles. Por isso, para nós seria muito difícil perder essa atividade e criaria sérios problemas. Mas, ao mesmo tempo, encorajamos as pessoas daqui a fazerem outros trabalhos. Queremos convencer as pessoas a virarem-se para outros setores. O objetivo é que os jovens fiquem aqui e trabalhem. E queremos que as pessoas que emigraram voltem para casa. Uma abordagem que suscita críticas. Tradicionalmente opostos à produção industrial de peles, os grupos de defesa do ambiente e da natureza afirmam que a pandemia de Covid-19 está a aumentar o sofrimento dos animais. A Euronews esteve num refúgio para espécies selvagens feridas perto da cidade de Salónica e falou com um especialista em ética animal. Em particular, durante a pandemia, as condições de confinamento para os animais pioraram. Os animais não podem evitar o contágio do vírus porque estão presos em pequenas gaiolas num espaço de alguns centímetros. Em segundo lugar, porque se vivessem noutras condições, poderiam ter desenvolvido uma imunidade de outra forma. Mas dentro de gaiolas, infelizmente, não é possível. Para os grupos de defesa do ambiente, a necessidade de haver crescimento económico não justifica a forma como o setor é gerido. O cultivo de peles foi proibido ou está em vias de ser proibido em vários países da União Europeia? Na Grécia, a questão não está em cima da mesa. Para Stavros, Karagher Gakis, o turismo, a agricultura e os serviços podem compensar o fim da indústria das peles. A União Europeia pode desempenhar um papel decisivo em relação a esta realidade nefasta que todos vivemos. A indústria de peles deveria ser proibida em todos os países europeus, em todos os Estados-membros. Claro que as regiões em questão precisam de motivação e incentivo porque vão ser penalizadas financeiramente. tem de haver alternativas através de programas apropriados para pôr fim a essa prática cruel. Algumas pessoas servem-se de tudo, aproveitam todas as ocasiões para se manifestarem contra as peles. Não é só a Covid, são as gaiolas, a forma como os animais são tratados. Eles não perdem qualquer ocasião para transmitir uma visão negativa da situação. Eles vão usar. Industriais e criadores querem preservar a atividade econômica. Os artesãos afirmam que se trata de uma prática ancestral. As autoridades querem proteger ao mesmo tempo a saúde pública e os empregos. Os ambientalistas lutam pelo bem-estar animal. Um debate complexo e exacerbado pela pandemia na Grécia e em toda a Europa.